Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir, chegando mais uma vez, quase encerrando o segundo simpósio internacional, agro e câncer, aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Eu vou conversar com o senhor Marcos Sarabia, CEO do Grupo Sarabia do Paraguai, engenheiro agrônomo, um grupo empresarial que potencializa soluções para o agronegócio. Tua palestra no dia de hoje foi A Força da Responsabilidade Social do Agronegócio. Por que este tema, senhor Marcos? Eu foquei na minha apresentação, acho que vocês assistiram, em defender o agro. Eu acho que o agro, de forma geral, ele é bastante atacado pela imprensa. Sim, é verdade. E eu entendo que o agro é um setor muito importante para a sociedade, que um terço da população depende do agro. Toda a população depende da produção de alimento. E eu acho que o agro, por desconhecimento, muitas pessoas atacam o agro. Então, o meu objetivo foi mostrar números, mostrar detalhes, no qual eu entendo que nós temos que dar mais apoio ao agro. Porque em sã consciência, nós não podemos atacar um setor que ele gera alimento para você todo dia. que é a coisa mais importante. O ser humano é o alimento. Então, nós vamos ficar atacando aquilo, o setor onde nós produzimos o alimento, que é a coisa mais necessária para a nossa sobrevivência? Para mim, não tem lógica. Você acha que hoje o avanço da tecnologia a respeito do agrotóxico avançou bastante? Eu considero que não é agrotóxico, é defensivos agrícolas. Eu acho que existem muitos erros, que realmente tem propriedade, que o agricultor planta até próximo ao rio, que parte desse produto pode ir rio, que é errado. Mas eu considero que existe um avanço, que a tecnologia aumenta, que a consciência dos agricultores aumenta. Eu acho que é uma evolução. Mas, de forma geral, se eu comparar o Brasil com outros países, nós não estamos atrasados. Ao contrário, o Brasil utiliza 8% somente da área dele, para fazer agricultura. 66% da área do Brasil ele preserva. Então, será que nós estamos tão errados para receber tantas críticas? Eu acho que não. Eu sabia que ele ia receber um prêmio aqui. O gostoso é que ele contou do prêmio antes de ser recebido também. Essa parte não me avisaram. Não falaram que era para... Uma gafe da tua parte? Foi uma gafe da minha parte. É que a organização não me avisou que não era para falar. Mas o legal foi que foi natural e foi até bastante emotivo. Eu participo de vários projetos com hospitais de câncer. Um deles é o Opecan. A Opecan, eu venho participando há anos dos projetos deles, de compra de rifa, de doações. E eu comprei uma rifa, no qual eu fui o premiado de uma rifa, acho que com 1.600 pessoas. E eu fui a pessoa que foi sorteado. E no momento que eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei feliz não porque eu vou usar o trator. Eu fiquei muito feliz porque imediatamente eu pensei, esse trator eu vou doar para nós transformarmos em mais recursos para o Opecan e outras entidades sociais. Agora nós estamos organizando aí com o Opecan, como nós vamos fazer para nós transformar esse trator em valores para várias entidades sociais, com foco em câncer. Você é o rei da soja lá no Paraguai, como as pessoas falam. Aliás, você tem, acho que, umas 10 empresas? Não, o rei da soja não. Nós somos um empresário do agro. Não sou o rei da soja não. Eu sou o empresário do agro, onde a gente tem três décadas de tradição, onde nós atuamos em vários setores, no setor industrial, no setor de distribuição, agricultura e pecuária. E sim, nós temos muitos tratores. E ganhar mais um trator, em nenhum momento eu pensei em utilizar esse trator. e sim, dedicar ele para multiplicar o valor e transformar em ajuda a pessoas com câncer. Vamos para o hospital lá do Paraguai agora, no qual o senhor faz parte do projeto. O hospital lá do Paraguai, o projeto é apostar por a vida. O local é uma estação rodoviária que foi reformada, onde esse hospital não tem nenhum dinheiro do governo. O governo é 100% doação e voluntários. Hoje o Grupo Sarabia, ele lidera o projeto, juntos com outros empresários, outras pessoas que também colaboram. Então ele está crescendo, nós estamos profissionalizando e equipando o hospital, não na velocidade que gostaríamos. Obviamente que as dificuldades financeiras para crescer com o hospital é difícil, mas nós, eu diria assim, nós queremos ser uma UPECAM daqui a algumas décadas. Eu conversando com o doutor ontem, um oncologista clínico lá do hospital, ele falou do mamógrafo que o hospital precisava, e você deu um jeito também de ter, o hospital ter um mamógrafo, porque as mulheres precisam muito. Sim, eu acho que o câncer de mama em mulher é o principal problema. Exatamente. Ele é um equipamento, eu diria assim, comparado com outros equipamentos simples. Então nós buscamos recurso, nós com o apoio de outros colegas de outra empresa, e importamos um equipamento, e hoje lá está funcionando, e com certeza salvando centenas, e talvez milhares de vidas, com o diagnóstico precoce de mama. Eu vou te deixar a vontade para você deixar aquele recado pessoal que está acompanhando a gente. Não, deixar o recado que o câncer é um problema da sociedade, e todos aqueles que possam apoiar de forma voluntária ou com recursos, quem não tem recursos de forma voluntária. E eu acho que só uma força para minimizar o problema que é muito grave para quem é diagnosticado com câncer. E o programa da Tamiris vai para o apoio cultural e volta já já com vocês, porque temos mais uma matéria. Oi gente, eu sou Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro, Abre Poupança no Sicredi que é premiado, Tem sorteio semanais durante o ano inteiro, E no final do ano sempre é uma borrada, Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples, Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar.